E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu tô aqui com um amigo meu, Eric Feitosa Que é daqui de Aracaju também, que trabalha com apostas esportivas Daqui a pouco eu vou falar sobre ele E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Série B, beleza galera? Um campeonato que eu costumo trabalhar bastante, o Eric também que tem excelentes resultados E a gente vai debater um pouco aqui sobre essa competição Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, antes da gente começar a falar sobre a Série B Quero pedir que vocês deixem o like, deixem o gostei, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E lembra-se de compartilhar com seus amigos também, beleza? Eric que veio aqui no meu escritório e acabou trazendo um presente pra mim, esse livro aqui, até com dedicatória E eu quero agradecer aqui publicamente ao Eric pelo presente, muito obrigado E vamos aí comentar um pouco sobre a Série B Por que você trabalha com a Série B? Bom, primeiramente agradecer ao Sérgio pelo convite Eu vim conhecer o QG do homem aqui, muito massa, muito legal O espaço, o ambiente de trabalho do Sérgio O ambiente de trabalho pra um apostador é muito importante Então precisa, principalmente se você for profissional ou tiver a ideia de profissionalizar Então ajuda demais no ritmo do trabalho, na dinâmica do trabalho Então, muito feliz aqui de poder estar compartilhando esse momento com o Sérgio Com certeza, uma coisa que eu senti muito foi essa questão da produtividade mesmo Depois que eu montei o escritório, que eu era do meu quarto, fazia do meu quarto Hoje você trabalha home office, trabalhou há muito tempo na sua área que você atuava E é diferente, o quarto é uma coisa que é pra você descansar E o escritório é de fato pra você trabalhar Então a produtividade acabou aumentando bastante Não foi pela questão de ter duas telas, de mudar o ambiente de trabalho Mas foi pela motivação mesmo, você acaba trabalhando mais motivado E a produtividade acaba aumentando Verdade Bom, sobre a Série B, que você perguntou Eu trabalho da mesma forma em todas as séries do Campeonato Nacional Tanto na A, quanto na B, quanto na C, quanto na D Eu utilizo métodos muito próximos uns dos outros Porém, com o passar dos anos eu percebi que os meus melhores números Tem sido na Série B Principalmente quando a gente vai olhar o mercado de handicap asiático Que é o principal mercado que eu trabalho E as coisas começaram a funcionar E eu percebi que o meu método tinha uma adaptação muito boa nessa competição Então eu conseguia entender bastante as tendências dela E acabou que as coisas foram fluindo Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com a Série B Porque tem limite A possibilidade de você fazer apostas maiores Então você consegue ter uma margem maior para trabalhar E a Série B me permite isso Tem muitos dados Os jornais nacionais, os jornais locais cobrem muito bem os times E também eu consigo assistir todos os jogos Porque passa na TV fechada E você consegue ter um número de detalhes e de leitura muito maior Então é uma competição muito favorável e tem poucos especialistas Então acaba que o valor que aparece nas cotações Costuma aparecer com mais frequência Porque os especialistas não esmagam as odds Como a gente fala Como tem poucos especialistas nessa competição Então isso ajuda bastante também E acho que a soma disso tudo Acaba me deixando com o resultado um pouco melhor lá nessa competição E a competição que o pessoal tem muito preconceito Hoje chama de Série Bingo Mas precisou ter uma análise fundamentada Um registro para que você pudesse entender Que ali era onde você ganhava mais dinheiro E já entramos aí numa dica que deixamos para o pessoal Se você não faz registro das suas apostas É importante você fazer Não somente fazer apostas por fazer Às vezes eu fazia apostas, por exemplo, em uma competição E acabava que eu achava que eu era lucrativo naquela competição Só que eu não era tanto quanto eu era em outra E eu só vim entender isso quando eu comecei a registrar as minhas apostas Ele falou também sobre o handicap asiático Que é uma coisa que favorece muito para trabalhar nessa competição As pessoas acabam ficando limitadas a apostar em back A apostar em fora, em dupla chance E temos vários handicaps disponíveis Para poder fazer nas nossas entradas Handicap mais 0.25 O menos 0.25 Mais 0.75 Acaba sendo uma ferramenta muito boa Para os apostadores que apostam nessa competição E aí, Eric, conte um pouquinho sobre você aí nas apostas Como foi que você entrou nas apostas E o que é que você faz hoje dentro das apostas esportivas? Então, Sérgio, eu comecei com a maioria De forma recreativa, com os amigos Fazendo multas E aos poucos eu fui estudando Fui entendendo a lógica das apostas Perdi muito dinheiro jogando múltiplo Aí logo eu aprendi a forma correta de ganhar dinheiro no mundo das apostas Dos investimentos, fazendo apostas únicas Isso já foi um passo muito grande na minha vida Foi rápido E comecei a apostar, a desenvolver, a estudar Não é sempre gostei muito Quando eu gosto de uma coisa Eu estudo pra caramba essa coisa Então fui estudando, estudando, estudando Até que O trabalho Meu trabalho Meu antigo emprego Estava me gerando Menos recursos Estava tendo mais retorno financeiro no mundo das apostas E foi aí que eu decidi dar um passo na profissionalização Larguei o meu antigo emprego Eu trabalhava como editor Num portal Num portal de notícias local E eu decidi me dedicar integralmente às apostas Então tá completando o ano Agora em novembro Coloquei meu nome no mercado Lancei um serviço de De dicas Comecei a produzir conteúdo Tenho um canal no Telegram Que eu posto dicas quase todos os dias Comecei a tirar dúvidas das pessoas Dos apostadores No Instagram também Então eu tenho formação Na área da educação Eu sou formado em pedagogia Então Corre um pouco no meu sangue Esse tema Da educação Da didática Gosto muito Então as coisas foram casando E Hoje eu tô Tô muito feliz com a escolha que eu fiz E Pretendo Continuar trabalhando firme e forte No mundo das apostas Até Até o que acontecer lá na frente Permitir Bacana Eu conheci o Eric O meu primeiro contato Na verdade com o Eric Foi quando Ele apareceu lá com o Instagram dele E compartilhava o conteúdo Conhecimento Dicas de apostas De forma bem didática E eu não tinha nem noção Que o Eric era daqui de Aracaju Eu vi o trabalho dele Sendo bem feito Já vim acumulando Acho que mil seguidores Dois mil Três mil Era nessa faixa Que você tinha naquela época E hoje já acumula Mais de dez mil seguidores No Instagram Tem um Telegram que também Tem mais de três mil Se eu não me engano E muito por isso Consegui acumular Muitos seguidores De forma rápida Pelo conhecimento Que ele acaba tendo Pelos resultados também Em competições difíceis Como é a série B E compartilhar Esse conhecimento De forma didática Acho que é o diferencial Do Eric Nesse mundo Das apostas esportivas E aí voltando Para a série B Quais são as principais Diferenças Que você acaba enxergando Além da série A Para a série B Porque você aposta Nas duas Bom, Serjão Serjão Foi mal As principais Diferenças É É o nível técnico Na série B Os clubes Têm um nivelamento Mais próximo Então existe Um equilíbrio técnico Mais Maior Assim como Existe um equilíbrio Tático maior Na série B Então No geral A gente tem Confrontos Mais equilibrados Então Na série A Existe um Desnivelamento Desnivelamento Existe um Desnivelamento Maior Tecnicamente falando Os elencos Mais potentes Tem muito Mais qualidade São mais Encorpados São maiores Do que os Elencos Dos times Com menos Investimento Isso dá uma Defasagem Muito grande E além disso Tem a diferença Tática também Então esses times Com investimentos Maiores Com elencos Mais fortes Quando são Bem treinados Então A organização Tática deles Vai lá Nas alturas Então existe Essa diferença Muito grande A gente até Estava olhando Aqui a diferença Do quarto Para o décimo Quinto Na série B É de apenas Nove pontos Muito curta E na série A São de 14 pontos Nesse momento E ainda tem Algumas rodadas Atrás da série B Essa distância Provavelmente Vai aumentar Então Tem esse Desnivel Muito grande Que interfere Bastante Nas linhas Então Como existe Uma competição Mais equilibrada Na série B Costuma surgir Muito valor Nas linhas Positivas No underdog Ou na zebra Como a gente chama O mando de campo Na série A Também Estatisticamente falando Por muitos anos Os times Somam mais pontos Jogando em casa Justamente porque Conseguem Impor Seu futebol Dentro de casa Na série B Já esse equilíbrio Impacta um pouco No papel do mando Então Tem essas diferençazinhas Também que vão Que vão Se somando Outra coisa Muito importante Sérgio É porque Como tem esse Nivelamento técnico Muito grande Os desfalques Na série B Pesa bastante Então Sempre tem um Aquele elenco Do que na série A Digamos assim Então os desfalques Pesam bastante também O orçamento É muito diferente Daqueles clubes Que tem muita tradição No futebol brasileiro Como por exemplo Flamengo Grêmio São Paulo Com investimento altíssimo Também no elenco Cruzeiro Apesar de não estar Tendo um rendimento Muito bom E temos os clubes Que acabam chegando Lá na primeira divisão E acabam sentindo Dificuldades Para competir Diretamente com eles Como é por exemplo CSA Chavetoense Havaí Goiás E aí aquele ponto Do fator casa Acaba pesando muito Também Pelo Porque a gente Acaba vendo Por exemplo Na série A Temos o Flamengo Que hoje Soma oito vitórias Cedidas Dentro de casa E é difícil Ver isso Acontecer Na série B Eu acabei de puxar Aqui a tabela De classificação E acabei de ver Que na série A Existem alguns times Ainda que não perderam Dentro de casa Enquanto que na série B Somente o Bragantino Mas o Bragantino É um time diferenciado Dentro da série B E quando a gente Parte para o fator Fora de casa Também como visitante A gente vê A diferença Das duas competições Tem clube na série A Que venceu Apenas uma partida Como visitante Já os clubes da série B Acabam vencendo mais partidas Quando jogam como visitante Então isso acaba pesando Também Outra coisa que eu queria Falar sobre a série B É a questão Das surpresas Quando Iniciou a competição Tínhamos ali Expectativas Esses clubes aqui Vão brigar na parte de cima Esses outros aqui Vão brigar Para não cair No seu ponto de vista Quais são as surpresas Seja positivas Ou negativas Que temos hoje Dentro dessa competição Bom Surpresas Eu vou Eu vou Deixar o Bragantino A parte Porque o Bragantino É na verdade Uma equipe Que era o RB Era o Red Bull Brasil E vou deixar a parte Não vou comentar não Porque Vou deixar a surpresa Para Operário Cuiabá E Botafogo Que são Times que vieram Da série C Do ano passado O Operário E o Cuiabá Mantiveram Os seus treinadores O Operário Por exemplo Eu sempre Nas minhas análises Eu sempre dizia Esse time Vai Corre um sério risco De ser rebaixado Porque o elenco É nitidamente Mais frágil Do que as outras Equipes Porém A organização Tática do time Supera essa Debilidade do elenco E a força Do mundo de campo Então quando joga Lá No Paraná As coisas Complicam Para os adversários Então É um time Que tem Me surpreendido Bastante Cuiabá Também tem Um bom padrão Tático E É uma surpresa Para mim Ele está lutando Pelo G4 O Botafogo Eu acho Que é um time Que tem mais investimento No elenco Tem um elenco Mais forte De um estado Economicamente Muito forte E Mesmo que tenha Trocado de treinador Tenha saído Roberto Cavallo E entrou um técnico Que eu acho Que é a cara Da Série B Que é o Emerson Maria Acho que ele monta Teams extremamente Competitivos Para a Série B E aí Juntou E esses três times Que vieram da Série C Que aparentemente Poderiam ter Maiores dificuldades Para competir Num nível maior Realmente Tem sido Uma surpresa Para mim A surpresa negativa Geral Eu acho Que é o Vitório Porque é um time Tradicional É um time Que passa Por seus problemas Financeiros Mas mesmo assim A gente não esperava Um desempenho Tão ruim Na minha opinião A diretoria Tem ajudado Bastante Porque Esse troca Troca de técnico Só atrapalha Ontem eu assisti O jogo Atlético E Vitória O Vitória É muito desorganizado Principalmente No segundo tempo Parecia uma pelada E O time vai perdendo Identidade Vai perdendo padrão E no nível competitivo Que é a Série B Complica demais E as Surpresas negativas Momentâneas Digamos assim Eu coloco na conta Do Curitiba Para mim É um time Que tem os melhores Elencos Da Série B Até mesmo Melhor do que o Bragantin Por exemplo Na minha opinião São jogadores Rodados E com bastante Experiência E vem numa baixa Muito grande E a própria Ponte Preta Que é um time Tradicional Disputa Sempre sobra Com a Série A E desce E eu também Acho que Não está encaixando O trabalho Do Jason Plena Ali O time está numa baixa Mas Acredito que Esses dois Clubes Têm condições De voltar a disputar O G4 Rapidamente É só Fazer alguns ajustes Com certeza E isso a gente Pode encaixar Nas nossas análises São clubes Que estão lá Embaixo na tabela Mas que sabemos Que tem potencial Para brigar Na parte de cima E pode a qualquer momento Conseguir uma arrancada Tanto o próprio Figueirense Também Que passou por uma crise Que está passando Por uma crise Mas que está agora Contando com o apoio De sua torcida E pode ser que Eu senti um pouco Do Figueirense Nos últimos jogos Que ele deu uma evoluída Para o que vinha jogando Ele vem jogando Um pouco melhor Quando eu assisti O jogo contra o Brasil De Pelotas Acabei tomando um red Naquela partida Apostei na vitória Do Brasil de Pelotas E o Figueirense Foi lá e buscou Quando estava Perdendo por 2 a 0 Ele buscou o resultado Chegou a empatar Então acredito que o Figueirense Talvez Consiga Escapar do rebaixamento Eu sei que vai ser difícil Mas é um clube Que também tem potencial Para dar uma arrancada Mas precisa se organizar Na estrutura Internamente Para dentro de campo Também estar Se resolvendo É só um pitaco Depois da Europa E defendia bem E vencer E vencendo os contra-ataques Quando entrou Quando a crise explodiu Emerson Entregou o cargo E aquilo começou a afetar Bastante O vestiário O salário atrasado Imagina o clima pesado Que não deve ser e aí o rendimento caiu absurdamente, o técnico que chegou não conseguiu dar padrão de jogo, que foi o Vinícius Eutrópio o time entrou ladeira abaixo, tecnicamente falando, taticamente falando e o ambiente terrível e então na minha opinião a gente tinha um G4 em potencial ali naquele Figueirense, hoje tem elenco para se recuperar mas tem que remar contra a Maré porque chegou no fundo do poço está em último colocado também acho que jogou muito bem contra o Brasil, fez uma partida assim que dava para ter vencido mas é isso, quando o time está mal até quando joga bem, tem dificuldade de somar os três pontos então o Figueirense precisa desesperadamente de uma vitória para dar um fôlego e os jogadores terem mais tranquilidade para atuar mas é isso é um time que está em último colocado não tem como ficar pior vai chegar um jogo ali vai ter uma partida que ele vai acabar empatando vencendo e com isso acaba ganhando confiança para as próximas partidas um bom exemplo é o Guarani o Guarani demitiu o seu treinador colocou o treinador interino e vem fazendo a recuperação fantástica se eu não me engano são cinco vitórias em seis jogos tudo por um azar mas vem vencendo vem conseguindo os pontos que são os mais importantes e é isso depois dessa aula da série B que o Eric acabou dando para vocês eu queria pedir um recado se você quiser deixar um recado para o pessoal que quer apostar na série B ou que está iniciando nas apostas esportivas também o meu público é muito o pessoal que é iniciante muita gente do Nordeste que aposta nas bancas físicas aí eu queria se você pudesse deixar um recado para esse pessoal que está iniciando na série B para poder ter resultados melhores nessa competição para encerrar o vídeo bom Sérgio eu acho que a primeira coisa você deu um recado muito importante no início vou reforçá-lo registrem-se os números eu nunca saberia os meus números na série B que o meu método se encaixa com mais perfeição na série B se eu não registrasse meus números então registrem se experimentem se você está iniciando no mundo das apostas e quer ser um apostador você precisa experimentar os seus métodos experimentar por um longo prazo aposta a longo prazo nada vai vir a curto prazo você precisa consolidar o seu jeito de trabalhar saber que aquilo dá certo e sua vida vai ser sempre aprimorar aquele método que você já sabe que dá certo então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é buscar acompanhar de fato a competição de perto você precisa ser especialista particularmente falando eu não gosto muito de apostadores generalistas sei que tem apostadores bons que apostam em várias competições conseguem ser lucrativos eu não conseguiria ser um generalista do meu perfil de apostador e por causa disso eu indico que você se especialize então se especialize nas ligas brasileiras se você quer apostar na série B se dedique a elas porque apostas é um jogo de informação se você tiver mais informação mais capacidade de ler a realidade do que o mercado do que a casa é onde você sai na frente fazendo apostas de valor então você precisa de muita informação e pra ter muita informação você precisa se especializar então se especialize aproveite que a série B passa integralmente tanto na Sport TV quanto no Premiere você pode assistir todos os jogos todos os melhores momentos então você tem condições de fato de pegar as mudanças né o exemplo que eu dei anteriormente do Guarani né o treinador interino ele ajustou a defesa assumiu a identidade de time reativo e tá ganhando jogos assim ou na bola parada ou no contra-ataque quando teve que propor jogo perdeu pro oeste não conseguiu então você precisa acompanhar essa mudança de ritmo dos times e os treinadores vão mudando peças que acabam encaixando e aí você vai atualizando a sua leitura então tem que acompanhar de perto não tem jeito e por fim eu queria agradecer você pelo convite pelo espaço a gente conseguiu a proeza de se conhecer pessoalmente em São Paulo morando na mesma cidade é um absurdo isso pra gente né então que nosso trabalho consiga ter sucesso e percorrer o tempo e que a gente consiga fortalecer cada vez mais essa cena das apostas esportivas que tende a crescer bastante então muito obrigado pelo convite é uma honra tremenda ter participado fazer parte um pouquinho do seu trabalho assim que eu ademiro bastante e tê-lo como meu conterrâneo é melhor ainda né a gente que é é é bem barrista né ama a nossa cidade e tudo mais então é uma honra tê-lo aqui nesse momento que você tem que você abriu pra pra eu poder contar um pouco de como eu vejo as coisas como eu vejo o mundo como eu vejo o futebol como eu vejo a série B e como eu vejo as apostas muito obrigado tudo de bola eu que agradeço você pelo presente pelo vídeo pela criação de conteúdo aqui junto comigo pela troca de experiências que a gente acaba tendo né chegou aqui no escritório a gente falou sobre diversos assuntos tudo 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 que fez uma realidade a gente conversou sobre apostas e acredito que se vocês pedirem né coloca aí nos comentários se vocês querem ver mais vezes o Eric aqui comentando sobre série B sobre outros campeonatos fazendo vídeo aí sobre asiático ele que é focado somente nas casas asiáticas no mercado asiático de limite alto ele que também que tem vários serviços serviços dentro das apostas esportivas então comenta aí se você gostou desse vídeo lembra de compartilhar também e se der muitas visualizações com certeza o Eric vai voltar aqui beleza valeu valeu tamo junto